A intercambialidade dos produtos é permitido no farmácia popular? Isso aqui, gente, vale para o farmácia popular e vale também. Quem já trabalha em farmácia sabe do que eu estou falando. Muitas vezes não acontece na prática. A galera aí, às vezes, não segue a lei, a legislação referente à intercambialidade. O que acontece, chega aqui no farmácia popular, acaba também esquecendo disso, que é um ponto muito importante. Gente, indiferente se é farmácia popular ou não, é importante. A lei está aí para ser seguida, mas eu sei que na prática, muitas vezes, isso não acontece. Só que aqui dentro do programa farmácia popular, o que você tem que entender? Se você não levar em consideração a norma, a lei, a legislação que fala de intercambialidade, você pode ter problemas, você pode perder o programa, você pode ter multa. Quem que ganha multa, Dai? É o proprietário, é o farmacêutico responsável. Então, farma, você é responsável por isso, tá? Você é que vai responder aí dentro da farmácia onde você trabalha. Então, se a coisa aí não está acontecendo do jeito que tem que ser, às vezes você precisa ter uma conversa com o seu gestor, com o seu superior e alinhar isso. Porque, olha só, se bem a fiscalização, para fazer conferência do farmácia popular, encontra esses erros aqui, você pode ter um baita do problemão. Então, resumindo, sim, a intercambialidade é a mesma, né? Por farmácia popular, medicamentos fora do farmácia popular, é a mesma. Obrigado.